Greve de caminhões, tudo isso está afetando todo o comércio de Cascavel, enfim, de todas as cidades. Mas aqui na Floricultura Catarinense, na Catarinense Garden, isso não é problema. É sério, nós acabamos de chegar aqui e olha só, está todo mundo montando, trabalhando. Acabaram de chegar os caminhões com todas as novidades. A gente chegou na hora, tanto que eu fiz que eu esqueci de mostrar como está tudo. Olha, ainda está tudo solto. Aqui as flores estão no chão, a variedade incrível, as cores. Olha só a quantidade de orquídeas que chegaram aqui. Olha isso, orquídeas brancas, azuis, em tons de lilás, tem uma variedade incrível. Olha só, olha aqui, aqui ainda estão tudo no lugar, ainda do jeito que chega para conseguir montar. Olha essas amarelas, flores bonitas. Aqui tem mais que já conseguiram arrumar, aqui tem um pouco ainda que está embalada para ser arrumada. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês, olha, os funcionários ainda estão arrumando essas flores. Olha quanta coisa bonita. Você pode passar por aqui no Dia Internacional da Mulher e fazer suas aquisições. Porque tem muita flor bonita chegando, não vai faltar nada. Eles estão repondo, eles foram buscar isso, sabe, em todos os lugares possíveis, para que estivesse abastecido. Lembrando mais uma vez, toda essa variedade incrível que você encontra aqui está à sua disposição por um preço pequenininho. Confira mais algumas imagens da variedade incrível de flores, independente do Dia Internacional da Mulher. Você sabe que você vindo aqui, você tem um atendimento de primeira, variedade, quantidade, preço bom, conforto, ar-condicionado, café e uma variedade incrível de plantas. Para você deixar sua casa mais bonita e com esse ar lúdico e romântico que só flor consegue. A Catarinense Garden oferece tudo isso para você e muito mais. A Catarinense Garden é um atendimento de uma vida incrível de plantas. A Catarinense Garden é um atendimento de uma vida incrível de plantas. A Catarinense Garden é um atendimento de uma vida incrível de plantas. Tchau.